Vamos de destaque pra você aqui na tela do nosso programa, tá bom? Quero falar pra você que o destaque de hoje é a prisão de um ladrão que acabou matando um idoso durante um roubo. Você vai receber todos os detalhes ainda hoje no nosso programa. Fica ligadinho aí, tá? Antes disso, pra começar o nosso programa, eu trago pra você a previsão do tempo aqui pro nosso Norte Pioneiro. Tá na tela, produção? Pra você que nos acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias, muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira, sextou, rapaz do céu. E, ó, o clima tá bom, viu? Sexta-feira com máxima de 31 e mínima de 20 graus, tá? Pra você que nos acompanha, inclusive você tá acompanhando esse mormaço, o calor que tá, já acordou. Você abriu a janela, veio aquele ar quente, não é verdade? Sábado e domingo aí, ó, contando pra você então com máxima de 33 e mínima de 21, tá bom? Sabadão vai pegar fogo, viu? O calor vai vir com força, tá bom? É a previsão do tempo pra você aqui na tela do nosso NPTV Notícias, trazendo pra você também aí muita informação, tá bom?